que não comemora. Tive um grande momento aqui, fui campeão por esse clube. Essa torcida sempre me deu moral, sempre me incentivou e fiz o gol e não comemorei por respeito a essa torcida, que eu tenho certeza que tem um respeito muito grande por mim. Está dando tudo errado para o tricolor. Inacreditável a bola de Josimar não passar por Jônatas. Mas a força que o Fortaleza precisava ainda não estava dentro de campo. Oswaldo sai daqui do banco de reservas para, mais uma vez, ser o destaque da partida. O ataque ganha velocidade misturada com vontade. Josimar recebe a bola e uma ajudinha da defesa lagoana. 2 a 1. O jogo agora tem um estilo diferente, estilo Oswaldo, aquele que você sempre acha que sofre pênalti. Mas nessa empolgação tricolor, o CRB é, por enquanto, o dono do jogo. No futebol não tem ninguém morto. São 11 contra 11. Tem que ter respeito, sempre, na vida. Você tem que respeitar para ser respeitado. No futebol não tem vitória antecipada, é só quando o juiz apita o final. Acho que vamos conversar, procurar diminuir o espaço, para a gente tentar reverter a situação. Os 15 minutos de intervalo deixam o Oswaldo mais descansado. Azar do CRB, que sofre com as possibilidades de pênalti. Não é o dia das faltas dentro da área. É o dia da velocidade. Rinaldo é rápido, e mais rápido ainda quem o acompanha. Oswaldo já está esperando para marcar o gol de empate. 2 a 2. Estou fazendo o meu trabalho, né? Acho que esse é o meu futebol. E espero impor esse futebol aí sempre, quando eu estiver com o Camisa de Fortaleza. O garoto sente que a partida é dele. Faz boas jogadas e quer ouvir o Castelão gritar. A defesa do CRB fica desesperada com a presença dele. Melhor esfriar os ânimos. Ops! Alguém ouviu isso? Pane no sistema de irrigação do gramado. Então, hora do banho, que dura quase 2 minutos. De cabeça mais fria, Edinho tenta no chute cruzado de Anderson Paim. Tem muito jogo pela frente. São 6 minutos de acréscimos. Marcos ainda pede pênalti. O árbitro da simulação, e como o lateral tinha amarelo, leva o segundo e o vermelho. Mas não dá tempo de Osvaldo virar o jogo. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol da vitória. Vou daqui com o sentimento que nós poderíamos ter saído com os três pontos, porque o nosso árbitro deixou de dar o pênalti e ainda expulsou um jogador nosso. O empate dentro de casa, na condição que nós estamos, acho que a gente pode encarar como derrota. Mais uma vez o CRB foi prejudicado, mas a equipe do CRB toda está de parabéns. É o terceiro 2x2 seguido do Fortaleza. Com certeza, esse foi o pior de todos.